Muitos amigos, eu tô aqui na rodatória aqui, ó, do BMH, no caos, eu tô indo, aqui é do pronto-socorro ali, aí eu vou até lá no meu amigo Luiz, né, vou dar uma volta mostrando pra vocês aqui, vamos dar um pouco do asfalto aqui, aí ó, aí mostrar um pouquinho pra vocês aqui como é que tá a rodatória e o asfalto, vamos dar um pouquinho pra ver a BR, vamos ver como é que tá o asfalto, o asfalto que é a BR, vamos dar uma olhada aqui, gente, como é que tá isso aqui, não tem nada pra fazer, eu tava falando, cheguei lá em casa, aí destruiu, cheguei em casa, eu vou dar uma olhada como é que tá aqui agora o asfalto, ok? Vou pegar o capacete aqui, vamos dar uma olhada aqui, aqui é a cara do gás, que é o Mato Grosso, A cara do gás é uma cidade grande, gente, ela é bem grande, Vamos lá. 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 Aqui é um pouco da cidade de Barra do Garças, Mato Grosso. Aqui, ó. Vamos lá. 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 aqui, ó. Vamos lá. aqui. Vamos lá. mostrando um pouquinho. , vamos lá. aqui, ó. 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 aí, ó. aqui, ó. aqui, ó. aqui, ó. aqui, ó. mostrando, ó. aqui, ó. aqui, ó. aqui, ó. aqui, ó. aqui, ó. É isso aí Abraço a todo mundo Antônio Lopes Kinnan Eu e a natureza Ok?